Beleza, gente? Boa noite pra todo mundo. Nós já estamos aqui, com certeza, pra começarmos, pra darmos início à nossa super live. Essa live aí que realmente promete, e todo mundo nas suas casas aí. E é com muito prazer que a gente traz as nossas músicas. As músicas que vão envolver você a partir de agora. E hoje, nós iremos começar de uma forma totalmente diferente. Vamos começar a nossa live com uma salva de palmas pra todos os profissionais da medicina. Todos os enfermeiros, todos os doutores. Enquanto nós estamos em casa, nos reguardando, eles estão aí à frente correndo risco de serem contaminados. E ajudando as pessoas que estão com esse vírus. Tenham fé que tudo vai passar. E a nossa live, vamos começar sim com uma salva de palmas. Eu queria que todo mundo aí, na nossa live, realmente, batesse uma salva de palmas aí. Jogasse aquela salva de palmas pra todos os profissionais. Vamos lá, agora é som pra vocês, porque nós estamos aqui pra isso, pra alegria. Geral, DJ Alisson, chegando pra você! Jogasse aquela salva de palmas. DJ Alisson! Jogasse aquela salva de palmas. Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Estamos juntos A partir de agora, hein, vocês Vocês e eu, DJ Alisson Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Banda AR15 Disparada sucesso Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Não sei se eu tenho Mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Embriagado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você não gosta O coração entrou na boca Vai compartilhando com a gente A festa É por nossa conta A partir de agora Um pouquinho de pop Pra você Segura o som Segura o som Também pode acessar Também pode acessar O nosso Instagram E assistir por lá Também Tá valendo tudo Hoje Daqui a pouquinho Eu também Tenho uma super Homenagem pra vocês Ganhando do estúdio Super eletricante Doacará Chama tua amiga Hoje a noite Eu sou de rock Chama tua amiga Hoje a noite Eu sou de rock Só fica o resto do seu beijo Na minha boca Você é meu Compartilha com a gente Rapaziada Vamos juntos A noite é nossa A partir de agora É preciso você sair de casa Porque a festa é nossa Galé Ai, ai, ai Amor Eu quero provar O mel dos seus ricos feijões Eu não te digo mentira Eu quero conhecer e saber Desde um pouco Agora eu quero é te ver Estás em minha mente Eu te quero comigo Tu me deixa bem louca Te encontrando Em meus sonhos Eu vivo Som na dor Quero tanto te levar Comigo A um lugar distante Eu estou morrendo Com vontade de me beijar E te beber Me enlouquecer Mas a verdade não sei como fazer Mas a verdade não sei como fazer Se eu pudesse te ver Será que comigo tudo eu daria Porque só penso em ti Agora noite e dia Tu és o causador Deus eu tenho toda essa minha melodia Ai, 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 ai Amor Desde que te vi Eu quero provar Ai, 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 ai Amor B.J. Anderson Eu quero provar O mel dos seus ricos feijões Eu não te procurei Simplesmente você apareceu Simplesmente você apareceu Não me preparei Pra suportar essa dor outra vez Não vou jogar Em você a culpa que não tem Não vou jogar Vamos juntos E a live do D.J. Alisson Pop live Que meu amor É bem maior Que o medo de sofrer Eu tô contigo Assumo risco Eu tô pagando Pra ver Não vou ficar Longe de você Eu, eu, eu Não vou ficar Longe de você Te achei Não vou te perder Tô livre Pra amar você Na sala No chão me deitou E a cabeça não para Solidão me ampara Tá querendo Brincar comigo Rindo da minha cara Me fazendo de otária Não vou Não vou Aceitar suas insinuações Me provocou Tudo mudou Se prepara É chumbo Troca do amor Porque eu mereço Um recomeço Tenho o direito De amar e ser feliz Porque eu mereço Um recomeço E a galera que tá Curtindo junto com a gente Compartilha aí galera Vamos pra cima Porque é assim A live do popzão Meu irmão Amar e ser feliz Juntinho aí você Até altas horas Mais hoje Siviani Batidão Júnior Vidal E DJ Betinho O sucesso Absoluto Toda galera de Macapá Obrigado pelo carinho Todos vocês aí Vamos na sala de casa Desse jeitinho aqui E a cabeça não para Solidão me ampara Tá querendo Brincar comigo Rindo da minha cara Me fazendo de otária Não vou Não vou Aceitar suas insinuações Me provocou Tudo mudou Elison Se prepara Jumbo tocado a mão O que eu mereço O recomeço Tive o direito De mais O que eu mereço O recomeço Quero fazer Todo o que eu sempre fiz Lá vai Fogo M.L. DJ Pauli M.L. DJ Pauli Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Tu já sabe quem sou eu Tu já sabe quem sou eu Tu já sabe quem sou eu 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 Que ele Que ele Que ele Eu sou o DJ X Já sabe quem é, né Sou o DJ Senin Pode crer São Minha Leão Um grande abraço Milene também acabou de entrar com a gente, compartilha com a gente, já estamos batendo a dois mil galera, bora pra cima, o bagulho tem que explodir geral, explode o bagulho, mais pálvora, preparem o carrão principal, é hoje que ele paga todo o mal que ele fez, é hoje que ele paga todo o mal que ele fez, cabelo ok, vai compartilhando que aqui tá tudo ok, tudo bonitinho, bora DJ Alisson, dá tudo outra vez, é hoje que ele paga todo o mal que ele se fez, é hoje que ele paga todo o mal que ele se fez, cabelo ok, sobra filho ok, marquinhos ok, DJ no aranha que tem botão trotzdem braca, não vai ser, pega essa imagem aqui em cima, pega pega aqui, pega aqui brota nota do bailão pro desespero do seu ex, brota no bailão do desespero do seu ri se ele te trombar, vai te arrepender uma bebê dessa nunca mais ele vai Uma turma de pedestre, a nossa mãe, eles vão ser Vai turma de pedestre, vai turma de pedestre Vai turma de pedestre, vai turma de pedestre Olha a mais alta com a gente já aqui. Todo mundo gosta, tem mais alta. Aquele abraço do engenheiro. Segura. Hoje tem muita marcante para vocês. Hoje a festa é por nossa conta, DJ Ellison. Vamos arrebentando, garotinho. Foda pra cima, meu irmão. Grande Arthur Moraes. Um abraço a Juliana. Acabou de chegar com a gente aqui na nossa live. Tiago Garcia. Aquele abraço pra você, Tiago. E aí, Ferruge, lá em Vigia. Compartilha com a gente, mano. Pra toda a galera de Vigia aí, meu irmão. São Caetano também. Eu não me abraço na saia. Aceito esse emprego de cobaia. Você tem um emprego pra mim? Olha aí. Qualquer coisa. Caio Rodrigo. Queira abraço pra você, Caio. Talita Souza. Capundendo o cabelo. Alô, Robigo. Vigia o seu sono celular. Aquele abraço pra você, Robigo. A da minha manhã. Aí pelo sul, na sua casa, né, meu irmão? Claro. Nem precisa pagar. Tranquilidade. Não olha. Pra quando você sair do banho. DJ japonês também, tá ligado com a gente. Aquele abraço do DJ Alisson. Alisson. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. A maior DJ de todos os tempos. O resto, o resto. Agora minha DJ manhara, Barredor. Segura o som. Solta o corredor que chama a luz. Batido. Chegou na festa louca e não para de dançar. Dona na porra toda, um bote e outro patamar. Quando ela dança, todo mundo pava. Bota o corredão que a novinha mexe a raba. Chegou na festa louca e não para de dançar. Dona na porra toda, um bote e outro patamar. Quando ela dança, todo mundo pava. Bota o corredão que a novinha mexe a raba. Chegou na festa louca e não para de dançar. Dona na porra toda, um bote e outro patamar. Quando ela dança, todo mundo pava. Toca o corredão que a novinha mexe a raba. Ela desce e não sobe e não para. Ela desce e não sobe e não para. Chegou na festa louca e não para de dançar. Dona na porra toda, um bote e outro patamar. Quando ela dança, todo mundo para Toco com... Obrigado meu parceiro DJ, Júlio Monteiro também, lá de Mosqueiro Aquele abraço com carinho pra você Obrigado pelo apoio também, viu mano? Tamo junto, DJ Moisés também O incomparável parceiro De todas as horas DJ Anderson, bora lá Vamos detonando muito som pra vocês A partir de agora, galera, nós estamos aqui Ao vivasso até altas horas Deixa que a festa é por nossa conta Não é preciso, de fato, você sair da sua casa Pra você ter uma boa festa Desde que a gente, com o maior carinho Faz a sua festa Olha, eu tô em casa, tô tranquilão Tamo respeitando aí, né gente? Então, essa quarentena E, sem dúvida alguma Acredito que nós já estamos aí no sexto dia da quarentena, né? E aí, sempre é muito bom A gente nos ajudarmos, né? Ajudar o próximo, enfim Eu acredito que se a gente Se unir mais ainda A gente manda embora esse vírus Pra bem longe Pra bem longe mesmo Certo? Então, essa é a nossa positividade Com todos vocês Então, fique na sua casa Tranquilidade Que é pra gente expulsar o quanto mais rápido possível Esse vírus do planeta Terra, né, meu irmão? Pra mandar pra bem longe Tá ok A partir de agora Nós estaremos fazendo aquele set Que todo mundo adora De muita marcante Mas antes Peraí que tem alguns abraços Pra galera que tá ligada aqui com a gente E Com certeza Nos dando o prazer Da audiência também, né? Olha o meu parceiro O Christian Design Responsável pelas Artes do Live Aquele abraço com muito carinho O Christian Do DJ Ellison Pra você, viu, meu irmão? Aquele abraço com muito carinho Também ao tchau do Alberto Primo Igor Rafael e toda a família Aí ligadinho com a gente Os cunhados O Neto E Elane também Da Marte Print Olha aí Coisa maravilhosa É Marte Print Viu, meu irmãozão? Lá de Venenada Aquele abraço Minha grande amiga Particular Eduarda Bonanza Eduarda do povo Agora, meu irmão Aquele abraço com carinho E ao Mirinzinho também Vamos esperar A volta do Águia E vocês Na volta do Super Pop Live Eu também tô muito ansioso Com muita vontade De tocar pra toda essa galera Pra toda essa multidão Grande amigo Átila Aquele abraço Ao Cauã Leal Ligadinho com a gente Direto lá de São Isabel do Pará O Fabrício dos Culpados No canal das aparelhagens Também Tá compartilhando junto com a gente E a galera também Que tá aqui na live Ao vivo Obrigado Compartilha com a gente, galera Vamos tentar bater os 3 mil aí Ajuda, gente Ajuda, vai lá DJ Neto Aquele abraço pra você A Jai também Aquele abraço pra você Da grande família O Adriano também Tá ligado com a gente O Arthur Moraes Tá tudo preparado aí, Moisés? Tá tudo preparado? Aquela mensagem bacana O Arthur Moraes Também tá ligado com a gente Aquele abraço A minha grande amiga Vocalista Letícia O Nilcinho dos Arrepiados O meu vereador Renato Oliveira Lá de Bragança também Top DJ Boca Lá de Lituia Emili Braga Arthur Aquele abraço O Ítalo Lá de São Miguel Do Guamá também Meu parceiro Dereck Pompilho Emili O Anderson DJ Anderson Do Davison Robigol LG Também tá ligado com a gente E aí A gente trouxe Uma mensagem pra você Não tomando muito tempo Porque a galera tá afim de curtir mesmo E essa mensagem vai pra você Que se liga na nossa live Agora aqui ó Eu subestimei o vírus Talvez você também Tá, ok É normal rir de uma coisa Quando ela é tão maluca E parece até irreal E ainda não se sabe onde ela vai chegar Loucura é persistir no erro Venho da Itália Onde voos e trens são cancelados Hospitais estão cheios Médicos decidindo quem vai viver E quem vai morrer Não é mais sobre o vírus Ser uma gripe simples Para as pessoas saudáveis Não é mais sobre Tudo bem se eu pegar Eu não sou idoso Não é mais sobre Pensar em si E levar a vida normalmente É sobre pensar Que eu posso pegar Ser responsável Por disseminar E continuar o ciclo Do contágio É sobre o abalo Que isso tudo pode causar O vírus Vem nos ensinar muito Sobre largar o egoísmo O cuidado com o próximo Não é só um ato Tão altruísta assim Porque se eu me cuidar Eu posso contribuir para a diminuição No caos E no impacto Que isso vai ter Também na minha vida O aumento de casos De coronavírus Impacta em efeito cascata O sistema de saúde De um país A locomoção das pessoas A produção das indústrias E a situação das empresas E suas condições de contratação O PIB do país cai E a recessão se aproxima É sobre saber Que a minha atitude hoje Pode causar impacto Na sociedade Na economia E também na minha conta bancária No futuro muito próximo Quanto antes tomarmos Uma atitude Menos contagiados Mais rápido Superamos essa fase Na Itália Ficamos em quarentena Por decreto do governo Aqui a situação catastrófica Ainda não chegou Mas se aproxima Quantos precisarão morrer Para pararmos em casa Não subestime o vírus Amanhã pode ser tarde demais Pois é né galera Que mensagem maravilhosa Então dá um sinalzinho De positividade Você que tá fechado com a gente Sem dúvida alguma Essa é nossa mensagem Pra você que tá nessa quarentena Junto com toda a família pop Gente Firmeza Paz Saúde É o que importa E muita marcante Pra você Foi bom te amar Não consigo Esquecer os beijos Seus São jovens de amor Você me deixou De um jeito Que não dá pra cobrar Não dá pra cobrar Todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Mas se você soubesse O tanto que eu tinha pra te dar O tanto que te amei Terei me dar Mais valor Assim do que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Descata que me amava E me deixou na solidão E agora Agora é tarde demais Pra você dizer E a nossa galera também No Instagram Aquele abraço Com carinho Alô Danilo Abraço DJ Alisson André Coisa boa Uma galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Bruno Henrique Aquele abraço também Pra Caroline É isso mesmo Juninho Silva Também tá ligado com a gente Aquele abraço Dirige ele Salve o Sara Galera do rock E o que? De novo príncipe Negro Banda AR15 Assim do que soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Descata que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou Passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Olha esse musicão aí, ó Pra você que tá bem longe Aqui da nossa capital Olha a fronteira Olha a fronteira Não existe fronteira Pra quê? Pra quê? Pra nos segurar Pesta na sua casa Não existe barreira Que eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama Ou na lama Eu respiro você Sempre Em qualquer lugar Caraca Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Até onde Pias maluquinhas Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Flavia Mello Alô David Alô Queixi Aquele abraço pra você O Júnior da Sabor da Fruta Ele tá com a gente No nosso Instagram E a galera do Face E a galera do Face DJ Alisson Vamos juntos Banda Amazon E essa aqui Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A dor te cai Não te encontrei Meu amor Só as principais, bebê Pra te esquecer Vamos juntos Amo como você sou O poderoso cobra Encontrava você Com o DJ Juninho Consagrado Ou como você sou Ou como você sou Ela está de volta Mais uma vez Mãe 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 Elison, o DJ premiado top marketing do Brasil DJ Elison DJ Elison Que musicão, hein? Noitezinha de sexta-feira DJ Elison Te amo demais, só você me faz feliz Meu amor me faz bem, meu desejo é você Vem logo me amar Verdade, Nilcinho, dos arrepiados Carol Martins, Heloísa Brasil Ricardo Rafael Gabi Nil Me enche de paixão Me enche de paixão E aí, Ferrugem? Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor E aí, Ferrugem? Aquele abraço Tudo que a gente viveu DJ Elison Não sei se é pra você Rafael Vesgo me olhando aqui, meu irmão O bagulho vai ser doido essa noite Cine! Ainda é isso Elison Um abraço Aline das princesas Aline Ingrid Oliveira também tá com a gente Alô, Valbinho E os moleques da TV, hein, mano Eu é você Tamo junto Luz do meu amanhecer Te amo tanto Meu pai Tinha vontade de viver Ficar pertinho de você É como sonhos lindos Tão lindos Lindos Só abri a primeira, meu irmão Um abraço DJ Caian Caian Ribeiro lá em breve Aliás, em breve A volta do batidão da G1 Grande Caian Aquele abraço pra você Ele, o Eduardo, toda a equipe O Júnior Pra cima, hein, mano Entre nós o que chamou Que agora se perdeu Você me magoou Despreza sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui, amor Vamos conversar DJ Ellison Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Viu te amar E hoje? Hoje eu me sinto um só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui E manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca Porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro Onde eu consigo Eu choro Sentir Porque viver Assim eu nunca entendi Eu choro Vem de semana Chega a noite É um convite Vamos junto Toda a galera se reúne Só começando o final de semana Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo E hoje? Faço o perfume Pra você sentir meu cheiro E o pop e o pop O super pop tá tocando E a festa tá lutada Vou te procurar Com você Vou dançar Quero voar Com o águia E subiu Com o águia Vou voar Subiu E subiu Com o águia Vou voar E subiu Com o águia Vou voar É o águia O águia O águia Vou voar Vou voar Com o águia É o águia O águia É o águia Vou voar Vou voar Com o águia Banda Cheiro Verde Vem de semana, chega a noite, é um convite Toda a galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você sentir meu cheiro O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar Compartilha com a gente, galera Compartilha, compartilha pra chegar em todo mundo É a nossa live direto de Belém do Pará Subiu Subiu Com o águia vou voar Subiu Com o águia vou voar Subiu Com o águia vou voar É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar Com o águia Boa Boa E o coração como é que tá, como é que tá? Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Meu parceiro DJ Chororó, meu irmão Tá com a gente, ligadinho A nossa live Direto lá de Irituia, meu irmão Primeiro abraço Jororó Certo pra mim Manda M5 Uma pancada de sucesso Pois é, sério Olha os amores Olha os amores, ó Eu me apaixonei Já não posso esconder Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter O irmãozinho Luciano Flores também Já com a gente Alvin Falou, Luciano Flores Me fale mais que essa paixão Não me Exatamente na tua música, hein, mano Por que é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela Sei que dói Eu sou tão insum Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga Que tentei evitar Catrine Um abraço, minha amiga Sâmia Sua melhor amiga Sou eu Eu acredito que isso aconteceu Te juro, amiga Que tentei evitar Ei, Jai As nossas moranguetes Já dizendo assim Isso já vai rolar Primeira coleta Eu amo mesmo o homem Eu amo mesmo o homem Que ela Ela Que ela é Melhor amiga É sempre a galera Nunca esqueceu daquelas Segundas-feiras No barracão do Pompilho Aquela noite de marcante Hein, meu irmão Mais amor E ele lá E ele lá E DJ Elison É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como o fio No calor da minha Aquele abraço forte também Meu parceiro maluco Lá do maluco Os lanços Tá ligadinho com a gente Aí malucos Aquele abraço Logo Logo agora Que eu Quase esqueci Eu me acostumei A viver só DJ Mauro Do Mauro Som Alô Mauro Não De novo não Não quero abrir de novo As portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não De novo não Não vou deixar Essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não E vejo tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Chega mais uma, galera Não abra sua boca pra falar de mim Vezinho que vai falar por aí Baixa a bola Ache a bola, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ia amar Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo Pensa que pode fazer comigo Pensa que pode fazer comigo Que faz mais outra Didi, Júnior, André Cale sua boca e saia daqui Amanhã você vai ver aqui Eu te usei Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não E aí, solteirinha Agora sou solteira Já me libertei Achei Eu vou do que Eu vou do que Eu fui E a nossa divulgadora Nara também Eita faixinha, dona Nossa, revente Eu tiro o chapéu, meu irmão Alexi Bróia Aquele abraço pra você Felipe Cadeirante também Bora, DJ Elison Agora vou sair Vou me divertir O Super Pop O Super Pop O Aguiar de Fogo Com DJ Juninho E o seu dedo Elison e Juninho Só eu vou sair E nem te divertir Super Pop Super Pop Super Pop Vai, vai Tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Tudo Primo Igor também tá ligado com a gente Que um abraço pra você e a Júlia Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer O meu coração ficou confuso Sem saber o que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas você foi chegando e foi me conquistando E por você eu largo tudo Pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro De deitar no meu peito Eu largo tudo Agora faz o seguinte Fala pra mim aí nos comentários Participa, ajuda com a gente Da onde você lembra dessa música aí? Fala pro pai, fala aí Da onde é que você lembra dessa música? Conta um pouquinho da tua história aí Rapidinho no comentário, vai! Nunca pensei Me apaixonar assim Você surgiu Me deu o que eu sonhei Toda a galera de Santa Catarina Um grande abraço pra todos vocês aí, viu rapaziada? Rômulo Gemach Da Heineke O nosso parceiro Da Nova Glacial Ligadinho junto com a gente Aí Rômulo Bora tomar uma, meu irmão Você na sua casa e eu na minha Um amor sincero Encontrei você Meu doce anjo Minha felicidade Teu parceiro Ramon também Direto do Rio de Janeiro Alô, Ramon Em casa, né, meu irmão? Eu não vou te deixar de amar Patrick Frazão Eu não vou te deixar de amar Aquele abraço pra você, o Elcínio Eu amo demais Em Itajaí, meu irmão O Danilo do Uber O Danilo do Uber Asilado Meu parceiro Magnus Lá do Magnus Bar O Chico Live também E essa aqui Don't you do herói? Tô bem na parada Ninguém consegue entender Tô com DJ Elisson fazendo S com você Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sobre quem é aquela Pessoa especial Fica na tela Sabe seu potencial E mexer comigo Isso é um perigo Elanino Nunes Agora que eu fiquei legal Brinda Tainá Aquele abraço Larissa também Tá ligado com a gente Beatriz acabou de entrar com a gente O jeito é a gente ficar em casa assim O jeito é O jeito é Dá uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dá uma fugida com você O jeito é Dá uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Conta dia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso DJ Mariano A inovação é Banda Banda Hendrix Hendrix Compartilha com a gente aí São as melhores Meu irmão Não é pra chorar não É pra curtir essa madrugada gostosa Com o DJ Alisson A circulação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Por tão distante eu não quero Por favor não diga a mim Que não dá mais chorar Doenço Como é que você tá? Tô apaixonado por você Me explicar ao coração Que tu te vais E te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir DJ Alisson Todos os nossos impregnados Aquele abraço pra você A Aline Favacha Aquele abraço Meu parceiro Leonardo Oliveira Também tá ligadinho com a gente Aquele abraço pra você Manda 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 Hendrix Hendrix A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Por tão distante eu não quero Por favor não diga a mim Que não dá mais chorar Doenço Tô apaixonado por você Me explicar ao coração E tu te vais E tu te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir que você ainda se importa E você sempre estará junto a mim Procurando aonde estar Não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho E do calor E me curva Por levar essa dor Como explicar ao coração Que tu te vais E te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim Procurando aonde estar Não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Já falei que sofri demais Ai amor Tente me esque É assim mesmo Vai Toda vez que perdi Sofri Vou tentar te errar Só te melhores Ainda te amo demais Mas não dá Não dá mais Ai amor Eu te amei também Disso fude Não faz bem Tô ligada Que você me quis Ai amor Volte pra mim Eu te dei amor Você não Não aceitou Meu fez Ainda te amo Demais Volte amor Que eu te quero Demais Ai amor Eu te amei também Disso fude Não faz bem Banda Açaí e pimenta É o seguinte Tem mais uma novidade pra você Pra você que tá acessando aí agora Você que tá chegando junto Tem mais uma super novidade Uma sacada pra você Se você tá na sua casa aí Não importa o que você esteja fazendo Faz o seguinte Bate uma foto agora E manda pra esse número que eu fixei aí Na nossa telinha Manda aí Manda sua foto aí Que a gente vai já jogar aqui na nossa live Viu galera É isso mesmo 980898524 Manda aí Agora mesmo Pro nosso número de whatsapp Manda pra esse whatsapp aí Que aí a gente vai botar você ao vivo aqui Na nossa live Viu galera Mais uma novidade É tudo ao vivo Rapaziada É tudo muito ao vivo aqui pra você Afinal de contas É você interagindo junto com nós Você na sua casa Eu na minha E a gente fazendo a festa Do jeito que todo mundo gosta Meu irmão Vamos juntos Vamos juntos É o seguinte Não é pra mandar abraço não galera É só pra mandar foto Você que tá de boa na sua casa aí Curtindo Você sozinho Beleza? Manda aí 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 Que a gente vai já botar Ao vivo aqui na nossa live Chorar não vai trazer você Gritar e ligar O que fazer É o fim Não dá mais Onde o nosso amor Se esconder Já botiu Deixa o luz Tamo junto Danadine Bora pra cima Meu irmão Tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Yeah Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Não tem mais Onde eu ver No ataque Só moro dizer Tudo que eu sinto por você Se ligariam Se ligariam E todos os arrepiados do pop Sempre com a gente Esse som Bate forte Em mim Junto com Tamo na direção E a equipe Para o vermelho Vou amar você Bate forte Bate forte Bate forte Bate forte Os brothers Vem 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 Jay e Vam Macedo Olha esse sonho, olha esse sonho, vai 3, 2, 1, ao vivo Se é uma questão de amor Fingir que acabou Aprender a mentir Coração Esconder essa paixão Quando me para olhando e digo Encontro outro alguém Me protejo, então, limito que também Já tem outra pessoa, o que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então, meu amor E é guerra de quê? Guerra de amor Eita, mano, canta demais Você já me venceu Eu me rendo Sei guerra de amor Sai ferido, hoje sou eu Sei guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo Sei guerra de amor Sai ferido, hoje sou eu Eu me rendo Manda zero, 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 sete Que musicão é esse? Zero, zero, sete Não está sendo fácil Foi É difícil não chorar Quando vejo nossas vozes Essa música aí eu só me lembro do Calamazoo Quem é que lembra? Quem é que lembra? Não é fácil apagar as minhas Conta tua história aí, meu irmão Eu só penso Com o Padre Paulinho Já tá com a gente Ao viva Salou com o Padre Eu preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Vem, vem Estou sofrendo Querendo Seus beijos Só depende de você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Não vivo sem você Banda 007 Ai meu coração, meu irmão Vamos reviver essa emoção Juntinho Tarei DJ Alisson Tarei DJ Alisson Segue o líder Vem com a gente, vem Você perde o meu amor E o que fazer não sei Então menina Quando eu conheci você Talvez seja confusão Irusão de ocorrer Verdade, Eric Gostei da tua história, né, Eric? É, não sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Se não entendo Eu sei Eu sei Eu sei Se não entendo Eu sei Eu sei Que esse amor é impossível 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 DJ Maluquinho e seu batidão Não, não, não Só no corpite Toma, toma, toma E agora é essa, meu irmão É uma história, DJ Alisson Vem com a família Eu era uma menina E você não se voltava Minha java nova Boa que não ia dar Agora que O rei e o virgem, né, meu irmão? Aquele abraço com carinho Véreos tempos, hein, meu irmão? Tendo com o rei Aquele abraço pra você, meu irmão É Tudo, tudo Tudo muda Já voltar por cima Agora não não dá Não, não, não dá Não, não dá É, 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 é Tudo muda Agora é você quem quer retras Não, não, não dá Não, não, não dá Não, não, não dá DJ, DJ Alisson E DJ Jorinho Pra sempre Superbob E vou amar Eu vou Lançar Com guerreiros Legendários No ar que ativo Vou concentrar DJ Alisson E DJ Jorinho Pra sempre Superbob E vou Lançar Bancabãs DJ Mariano A inovação em E aí, galera, lá vai as primeiras fotos A galera já mandou um montão de fotos E, realmente, o HD já tá quase aqui pra estourar De tantas fotos Mas, não tem onda, não Olha, o importante é você tá na sua casa Aí, galera, de boja, sexta-feira Normalmente, a galera tava numa balada Mas, hoje, é importantíssimo Nós estarmos em nossas casas Viu, gente? E, olha, deixa eu mandar algumas imagens Pode botar, pode botar mais antes Pode botar Umas imagens da galera aí Curtindo a sua vibe aí na sua casa Tranquilidade absoluta Foi o que mais pediram pra gente As nossas autoridades O mundo, na verdade, tá em suas casas Então Nada mais, nada melhor Do que nós curtimos Essa vibe aí na nossa casa E a galera, com certeza Vai, realmente, aderindo A situação aí, viu? E a galera, ó Vou tocando Aí, as imagens vão aparecendo Da galera Curtindo de montão Olha aí, ó Bacana Boa demais É isso aí mesmo Assim que a gente gosta Galera vivendo E aí, ó Você vai mandando E a gente vai Jogando no ar A sua imagem Mostrando como é que você tá aí Beleza? Na sua casa Curtindo De boa Na boa No pop É uma live realmente Totalmente diferente De todas, irmão Segura, pois é Se for um pesadelo Me acorde Não aguento mais esse terror Me amei achar que vai embora E não tá nem aí Por que passou E o quê? Como a dependente Procuro você Ainda não descobri Um remédio apressado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Como a dependente Já estamos renovando Os estoques ainda Moisés Das portas de novo Mais outra vez Vai mandando aí Pro número que tá fixo Na nossa live Rapaz, tem gente Que nem tomou banho Pra curtir a live hoje É doido Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Procuro você Compartilha com o pai Compartilha, compartilha Vai, 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 vai São vários momentos Da nossa música pra você Que nos dá o prazer Da audiência Que curte junto com nós Junto com toda a família pop E quando o DJ Alisson tocar Arrança a canção Principalmente quando vai dormir Você é bobo De que esquecer Aquele amor entre o seu Não diga não Que você já superou Aquele louco amor E aí, guri das mensagens Aquele braço Do DJ Alisson Pra cima, mano Vai Ele Só por mim Não quis falar Sentindo cego Pro rapaz Vai chorar Se eu fingir também Que te esqueci Você te esqueci Só por mim Não quis falar Sentindo cego Pro rapaz Vai chorar Se eu fingir também Que te esqueci Eu te esqueci Anda Bate Então Menina, eu te amo Menina, eu te amo Amor, quando te conheci Senti algo diferente No primeiro beijo Comprei-te o ar E não deu pra disfarçar Em teus braços Adormecer Obrigado com muito carinho Meu parceiro Pio Perdi Me entreguei O Pio dos Salgadinhos O Pio A melhor coxinha Dos jururas Cremação Quando A região Alô Seu Pio O Pio Não deu pra disfarçar Não deu valor Cadê o cara de balsa Um diamante Um diamante Brilha o teu olhar Eu sempre brilha o meu coração Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Nem por buscar Eu sempre brindei meu coração Pra poder De olhar Sedutores Eu sempre brindei meu coração Eu sempre brindei meu coração Pra todo mundo ver Eu tô Na tua E eu amo você Pelo que eu vou fazer Se conquistar você Não É Bruno e Trio Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop E bota pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Tag, 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 super pop Tag, tag, é nesse juninho Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop E bota pra quebrar Tchau, 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 tchau Já tem mais uma sequência de fotos pra você Olha como é que a galera tá aí Você não sai da minha cabeça Seu cheiro está Ficou em mim Chego a me embriagar Ruando em pensamento Lembrando dos momentos Que passei contigo Mas sempre tem alguém Dizendo assim Que ele não serve pra mim Esquerda já passou Procure um novo amor Entenda, não faça mais besteira Ele não te valorizou Tem o Ima em você Que me faz sentir legal No cenário virtual Opa Tô no cenário virtual Super pop Tem o Ima em você Que me faz sentir legal No cenário virtual Tô no cenário virtual No super pop É o show profissional O show profissional O DJ's ale-sejunin O DJ's virtual No show profissional Que deseleces unir o vídeo de tudo Paracortino, Paracortino, Paracortino Talvez você já saiba Se liga Que ainda gosto lembranças Alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque tô eu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história E aí, Tiaguinho? Aquele abraço pra você, mano Sempre com a gente Oi! E agora? Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome Amém Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Onde está seu nome em mim? Toda a rapaziada também, Tucuruí Aquele abraço do NG, Alisson pra vocês todos Aí, meu irmão Uma ótima noite Ótimo final de semana pra todo mundo Nas suas casas de voo Tiago Pinheiro, aquele abraço pra você, Tiago E a família pop que a meta é esse também Coisa boa Se você não vai escapar Se tá de maravilhosa O nosso amor É o que? É tão lindo, é tão bom, meu amor Segurei minha mão, meu amor Tenho as estrelas do céu, meu amor Quero lhe entregar Vem com o filho, segurei minha mão Segurei minha mão Agora essa música aqui que eu vou tocar, cara Realmente, ela quando a gente amanhecia Ali por volta Na cidade de Garapé-Açu, na verdade No Festival da Cerveja Olha lá as aparelhagens tocando E o super pop amanhecendo junto com todo mundo Quem não lembra dessa aqui, ó Aproveitar pra mandar um abraço Meu grande amigo DJ Netinho do Super Dinâmico Tava assistindo a live dele logo cedo Muito bacana, viu? A iniciativa de todos os DJs Bom demais Parabéns pra todos O importante é que nós estamos fazendo a nossa parte E a galera também curtindo na sua casa, meu irmão Boa! E aí, Jaci! Nilno Ferreira, aquele braço Toda a galera de vigia aí, meu irmão Tiago Pinheiro, já mandei um abraço pra você, mano Toda a galera aí, valeu Todo mundo riu Reunindo, hein? Uma ilusão Tinha sido mal tratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Sim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Sonho! Sonho toda noite com você Aí, 15 Acordo na esperança de te ver What I had is, oh! Estou sendo porque você me deixou Se eu te entreguei, meu amor Estou Aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei, foi sem querer Me diga se ainda quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Aquele braço, meu parceiro Filipinho É o DJ Filipinho Tamo junto, hein, mano Nada, vai A bala Minhas ondas do mar Poderão afogar Nosso amor Eu e você Eu e você Ardente fogo da paixão Como sol e o verão Grande amigo Ceará Um abraço Ceará pra você Tá ao vivo sem você Tá ao vivo, hein Tua menina apaixonada Mãe perna namorada Cê nasceu pra mim Eu nasci pra você Louco! Louco por ti Louco, 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 louco Louco por ti Louco por ti Joga mais uma sessão de fotos aí Joga, 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 joga Todo mundo aí Ao vivo com a gente O DJ Alisson, você nessa noite Minha eva do meu paraíso Sem você não É lição Sem você não Lição completa Live 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 DJ Alisson O teu olhar Me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer O teu olhar Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu A se defender Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá Eu quero você de novo, baby Minha eva do meu paraíso Galera do Instagram também já de volta arrepiando tudo Sem você não dá Meu ladrão te dei meu coração Mas com você não dá Com você não dá Se eu não me faz esquecer Eu já chorei com você As suas chances já perdeu Mas com você não dá Bora, Jô DJ Alisson Minha mulher tá me traindo Aqui no Super Pop Com quem? Com DJ Alisson Joguinho É Vai, Jô Ei, Jô Então jamei a polícia Pra fazer uma perícia Em toda mulherada Ela só dá Ela só dá um Oh, 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 oh Ela só dá um Oh, 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 oh Ela só dá um Oh, 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 oh Problema pra mim Ela só dá um Oh, 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 oh Ela só dá um Oh, 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 oh Ela só dá um Oh, 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 oh Problema pra mim É o mais Aí você vai Também É o mais Não está aqui Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos pra eles me proteger E a vida louca é assim Marto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não me abandona amor Eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Um abraço Iago Tá ligado com a gente? Quero abraço pra você Iago com todo carinho Do DJ Ellison Galera na casa Curtindo de boa Essa sexta-feira começando galera Amanhã sábado quem tiver fim A gente vai fazer uma live também né Bora ver, bora ver Quem sabe Só que nessa questão a gente já vai convidar outros DJs Pra participar junto com a gente Pra gente fazer uma live bem bacana Bem descontraída Manda aos brontes A maior referência em melody E a galera da segunda pop Galera da segunda pop Eu quero Galera da segunda pop Vem com o pai, vem Galera da segunda pop Galera da segunda pop DJ Ellison Vem cutiça pra galera Que é susto em Santissabelo Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima Com a galera da segunda É super bem Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Élice e joguinho Metralhando com a família É super bem Vem, vem Faz o S, faz o S Vejo todo o ar E a potência desse som Me enrolar Vem, vem, vem Faz o S Mas o S Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Eu me apaixonei E você não percebeu E quem se apaixonou Nessa noite maravilhosa Eu me apaixonei E você não percebeu Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mais uma noite de amor Mais uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Vou reduzir os BPMs aqui E a gente vai pegar aquelas lá embaixo agora, galera Se prepara E no seu olhar E no seu olhar Que podia amar alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também E o Moisés Coelho Viajando das fotos da galera Por onde que a galera tá Curtindo aí, ó Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste, não Antes de te conhecer, eu já te amei Antes de te amar, eu já me apaixonei Essa musicão Sofri tão calado Guardei as palavras Nessa noite de sexta-feira, Elison Eu olhava para ela e ela não me viu Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer, você vivia vagar Os meus forões, todos os pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado Me perdoe esse tempo todo sem falar DJ Elyson E eu sempre relembro Os dias felizes Que passamos juntos Que passamos juntos Marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu Pois é, você tá confinado aqui Viaja Você está gravado em mim Viaja coração, meu irmão Diz como vou te esquecer Arthur Moraes, aquele abraço Viaja aí, cowboy no par Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar Recordar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Isso é amor demais Amor pra recordar Recordar Banda AR-15 Instalando sucesso AR-15 Bebigo Martins E a Bandas Brothers Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Eu bem não vá Bora lá com o Padre Paulinho Coração tá baixo Lembra dessa aí, mano Tão sozinho, abandonado Pensando em ti O que será? O que será da minha vida? Se não te ama Não provar seus beijos Não dá Diga Por que você partiu? Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te digo Vou falar das coisas Uma a uma Uma a uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora Das pessoas Arrumam o jeito Uma maneira de poder Te falar Que ama você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora Agora Manda os brothers Manda os brothers A maior referência Em melody A maior referência Em melody Toda noite A mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem ti Eu me louva Coração tá machucado Tão sozinho Abandonado Pensando em ti O que ser Foi por você Que eu me apaixonei Perdidamente Enlouquecida Você me deixou Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Pessoal que tá mandando As fotos também aí Vamos mandar de agora Viu galera Bate uma potinha aí Um selfie E aí você Esqueço Pro nosso número aí Tá ok? Você me tem Manda agora Manda agora Desse jeito O jeito que você Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Embragança Eu quero te sentir Chico doido Chico doido Meu amor não tem fim Um momento Live Isso é Super Hop Live Super Pop Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais, parece nunca acabar Lembra daquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar Eu ainda leitou, agora estou sem eu, sem os teus carinhos, sofrendo pelo teu amor Eu nunca te abandonei, porque você se foi sem mim Eu sempre amo e você, e hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei, porque você se foi sem mim Eu sempre amo e você, e hoje estou só aqui Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Os Brothers A maior referência em Melody Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais, parece nunca acabar Lembra daquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar Eu ainda leitou, agora estou sozinha, sem os teus carinhos, sofrendo pelo teu amor Eu nunca te abandonei, porque você se foi sem mim Eu sempre amo e você, e hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei, porque você se foi sem mim Eu sempre amo e você, e hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei, porque você se foi sem mim Eu não te abandonei, porque você se foi sem mim Eu nunca te abandonei, porque você se foi sem mim Eu nunca te abandonei E agora, quem é velha guarda de verdade? Vai! Oi! Chegou! Essa eu peguei vocês, né, meu irmão? Aqui o brega rola sofre, vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão É no Alain que eu te encontro e vou te dar meu coração Camoê, Vipari, minha gente, vamos lá É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar Camoê, Vipari, minha gente, vamos lá É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar Camoê, Vipari Camoê, Vipari Você fica à vontade, se diverte pra valer Acompanhado ou sozinho, você pode escolher A diversão é garantida e vai até de manhã Você quer curtir tranquilo, vem pro caldeirão do Alain Camoê, Vipari, minha gente, vamos lá É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar Camoê, Vipari, minha gente, vamos lá É no caldeirão do Alain que a gente vai se encontrar Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rata, volta o pop e som Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rata, volta o pop e som Agora mesmo eu quero ver você comigo Balançando o esqueleto a noite inteira sem parar Chega pra frente que o imbalo é muito bom Pois o som que contagia rata o povo é o pop e som Foi consagrada pelo povo do Pará Aparelhagem mais querida e você pode confiar E é por isso que tenho convicção O pop e som é a aparelhagem que está no meu coração Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rata, volta o pop e som Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rata, volta o pop e som Vou mexer no HD, DJ Alisson, manda ver, manda ver Viaja coração machucado, meu irmão Não sei mais o que fazer pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações e você sequer notou Tento chamar atenção e me reaproximar Te lançando meu olhar Nos meus sonhos sem querer eu me vejo com você Eu já fiz de tudo Hoje é aniversário da Carol, a esposa do meu grande amigo Breno Da Marte Fringe Até já tentei me entregar Essa galera aqui A galera que nos deu de presente aqui Você não entende Que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal E você não entende Que eu vivo sofrendo pelo seu amor Se um dia você vai encontrar no meu olhar a mais forte emoção Quando isso acontecer vou delirar de paixão Por isso meu coração não se cansa de esperar pelo momento final Quando o calor do seu corpo se envolver no meu Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Mas vou se envolver Até já tentei me entregar Pra fazer Você não entende Que às vezes Eu preciso saber Como se encontra essa luz Que faz meu coração Bater mais forte Me seduz O que é Também com todo carinho Grande amigo Ramon Direto do Rio de Janeiro Geleia DJ Geleia Que lembraço Meu produtor Lá de Macapá Gente nossa Parceirão Alô Geleia O que eu me sinto assim A Bárbara A Cristiane Oliveira Sou de mim Da Bela Slim Alô Mega Light Essa é pra ti mulher Tecno Show O Moisés Perdigão Direto de Cuiabá Meu irmãozão E analisa como é que tá a galera aí Na sua casa Aparece aqui na nossa live sim Você tem moral Mas manda foto de agora hein Não vai mentir pro papai Já era Já era Às vezes ao chorar Eu acho que você não vem Meu pobre coração Mais uma vez Virou refém É escravo da dor Sim Sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sempre foi rei, nunca perdeu Sua majestade pra ninguém Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Com o DJ Tinho Renatinho, aquele abraço pra você, meu irmão Que fazem a força pra vencer Tupinambá, Tupinambá De longe, de longe, de longe De longe, de longe Ei, é o treme terra do Pará Tinho de volta pra tocar Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Vem, esse alto sonoro vai subir É porrada de som pra você curtir Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão o sangue quente perder Escute o som do treme pra se bater de longe De longe Dia a dia e eu não consegui dormir A vida sem ti não dá pra viver E as noites tão frias Que passei sozinha Você é meu lugar E você me ajude Do teu lado ainda não me encontrei Imagino onde você possa estar Imagens que tem como ases pra mim Me dei um sinal Manini Unique, aquele abraço pra você Velhas resenhas, velhos papos, hein, meu irmãozão? Aquele abraço E aí, Miller? É o Miller Voador Tô contigo, mano De decidir o sorriete é o suas melhores balas vão soltar Quando Amazonas e Príncipe Negro, o som da galera O mais que eu pinte, não dá pra esquecer Dos dias que tive tão bons com você Foi como o luar me cobrindo Te vejo os teus olhos no céu Que eu nunca habitei Espero que voltes um dia pra mim Teus sons que me invadem Me trazem você Me fazem sorrir Então volta pra mim E não mais se vá, meu amor Vou com o meu príncipe dançar Príncipe Negro vai tocar De decidir o sorriete é o suas melhores balas vão soltar Vou com o meu príncipe dançar Príncipe Negro vai tocar De decidir o sorriete é o suas melhores balas vão soltar Transilipatema Sei que você vai gostar Fica na cidade Senão é muito fácil de encontrar Se você quer sair e não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema Você vai se divertir É o melhor clube que tem Você vai se dar bem O som é de qualidade Melhor a variedade Tá melhor a variedade Tá melhor a variedade Transilipatema 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 Sei que você vai gostar Fica na cidade Senão é muito fácil de encontrar Transilipatema Sei que você vai gostar Fica na cidade Senão é muito fácil de encontrar Nem os melhores shows do Brasil e do Pará Transilipatema Sei que você vai gostar O seu fim de semana Vai ter muito lazer Tem festa no Ipanema Vem comigo, pode crer Transilipatema Transilipatema Rebola, tira, reporina Rebola, tira, reporina La, tira, repolina 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 Tu, tá de cara trancada e eu já sei o porquê Tu, mudou quando soube quem era ex Mas eu, sempre deixei bem claro que és o meu amor Anda muito estranho e não quer conversar E uma foto antiga no meu Facebook Mas não justifica essa tua atitude Agis como se eu tivesse outro alguém Já disse que tô firme contigo onde estou Deixa de ciúme focar em nós dois Se não cê vai me perder, tá na hora de perceber Todo mundo tem um passado, me diz só qual foi o pecado Amor não fica bem, agiliza sim Todo mundo tem um passado, deixa de apontar o culpado Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Sou louco por ti Visti tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei em seu celular, vi uma mensagem de alguém Te chamando de ninguém Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô de perto sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com o meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode, 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 pode Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebenta 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 E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com o meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver Você chorar me pedindo perdão